Dentro do curso Origens a gente estuda na parte de alterações comportamentais que uma pessoa só vai colocar uma tatuagem, só vai ter a idealização de uma tatuagem a partir do momento que ela está em um duplo conflito. O que significa esse duplo conflito? Uma tatuagem, uma pessoa que tem sensibilidade à dor não vai fazer uma tatuagem. Porque dói, certo? Geralmente uma pessoa que vai colocar uma tatuagem é quem está vivendo esse duplo conflito que diminui a sensibilidade da pele, diminui os sentimentos e aí tudo bem, não me incomoda. Então esse conflito, geralmente, a gente está colocando um geral, mas cada caso é um caso, são conflitos de perda de proteção ou atentada à integridade e sentir agredido.